E eu que perguntei pra um candidato à presidência se ele usava Viagra. Tá, deputado. A gente deu uma olhada lá na sua entrevista na CNN e o pessoal tava meio que ficando um pouco assim, falado da sua disposição e tudo mais. Tu usa Viagra? Pra ter essa disposição pro presidente ou não? Rapaz, eu sou filho de amazonense. Lá eu fui criado com chá de catuaba.